Ok, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que vocês foram abandonados pelo rei de vocês, é isso mesmo? É isso mesmo. Vocês estão sozinhos aqui? Ele fugiu? Não acredito. Não acredito que ele abandonou vocês. Na moral, então eu tô aqui pra salvá-los. Irei morar por um tempo aqui, protegei... E... peraí. Cadê o mamute que tava aqui? Sumiu! Tinha um mamute aqui, velho. Vocês levaram ele embora. Eu ia usar ele. Só tá o filhotinho agora. E aí, pequeno? Se divertindo aí com os Aquilobators? Pelo visto, então, o filhotinho ali de mamute tá se dando bem. Enfim, como eu estava falando, vou tentar proteger aqui um pouquinho. Vamos ficar alguns dias antes da gente começar a migração. Eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar. Até tá lotado aqui o meu inventário. Eita, nossa, quanta coisa. E aí? Você tem alguma coisa pra mim? Vamos ver. Tá. Nada de importante. Muito obrigado aí, ô Ferreiro. Armoreiro. Armoreiro. Beleza. Vamos utilizar até o Rufus aqui. Eu vou pedir emprestado. Rufus, me empreste suas habilidades. Vamos dar uma voltinha aqui. Vou deixar meus Aquilobators aqui dentro. Eles irão defender o território caso necessário. E eu vou dar uma voltinha por aqui pra averiguar o que a gente tem aqui em volta. Olha só, tem um civil aqui. Civil, volte pra lá. Isso aí, ó. Até o Rufus botou moral em ti. Volta pro castelo. Aqui é muito perigoso. Tô vendo o mamute. Eita, nossa, caí da montanha aqui. Desculpa aí, Rufus. Mil perdões. Não, 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 não. Nossa, velho. Desculpa aí, Rufus. Ainda bem que você é forte. Enfim, eu tinha visto o mamute deitado e achei até que tava falecido, mas não. Não tava, não. Ok. Vamos correr pra cá. Tem aqui um filhotinho. Olha só o filhotinho, que bonito. Que bonitinho. Olha, bonitinho. Lindo. Olha só, tem alguns coelhinhos aqui. A gente pode caçar, de repente, um deles. Vamos aproveitar aqui, ó. Pera aí. Foi. Alimentei. Ha, muito bom. Pega aí, Rufus. Eu não consigo pegar. Você consegue comer? Tá. Eu vou descer aqui, então. Nossa, tá muito lotado, velho. Não vai dar nem pra caçar mais. É, Rufus? E agora? Vou dar comida pra ti, né? O que tem? Ih, opa. Deixa eu tirar fora isso aqui. Pronto. Vamos alimentar a fera aqui. Aí, ó. Alimentei com tudo. Faz uma carninha aí, só pra tu ficar feliz. Pronto. Ah, que bonitinho, Rufus. Sério. Bonitinho. Vamos lá. Vamos colocar aqui essa espada no lugar. Não. Vou colocar essa batata aqui. Eu acho que eu nem preciso desse couro. Vou tirar fora. Aí, ó. Pronto. Vamos ficar com isso. E, opa. Tá ficando escuro. Vamos voltar, Rufus. Porque é perigoso a gente ficar de noite aqui nesse local. Então, vamos voltar correndo aqui a toda velocidade. Aí, chegamos. Vamos. Já está de noite. Saiu daqui. É perigoso. Voltar pro castelo. Vambora. Nós temos que recuar. Vamos descer agora. Rufus, você deita aí. Fica tomando conta da entrada. Enquanto isso, eu vou dar mais uma exploradinha por aqui. Aí. Fechei. Vamos subir. Ver se tem algo aqui, ó. Opa. Aqui tem alguma coisa. Ó. Tem uma passagem pra cá. Interessante. Dá pra ver bastante daqui de cima. Hum. Mais uma passagem aqui. Esse aqui é o salão do castelo. Top. Que isso? Tá bom, né? Ó o baú aqui. Hum. Interessante. E mais flechas. Perfeito. Pelo menos flecha é o que não falta. Algumas carnes. Temos aqui uma poção de cura. Vai ser bastante útil. Até vou colocar aqui, ó. Trigo. Agora é whatever trigo, né? Nem precisamos disso. Eu tô escutando... O que foi isso? Tem algum monstro aqui. Eu acho que é Enderman. Cuidado, hein? Vocês aí, pessoal. Ficam brincando com porta aqui. Aleatoriamente. Ah, tem um cara preso. Opa, e aí? Armeiro. Ó, temos o armeiro aqui. E olha... Se eu tivesse esmeralda, eu até comprava, hein? Tá, muito obrigado. Fechei na cara dele. Uma porta trancada é sempre um bom começo. Sério, eu tô escutando um Enderman por aqui. Já faz um tempão agora. Ele tem que estar por aqui. Ó. De novo. Nossa, parece que é um monstro. Olha lá. É um arqueiro esqueleto. Ou skeleton archer. Ele tá lá aguardando eu aparecer pra me atacar. Ah, espertalhão. E escutei novamente o Enderman. Eu tenho certeza que tem um Enderman aqui. Isso tá dando medo já. Sério. Enfim. O bom é que, pelo visto, a gente não é atacado frequentemente, né? O castelo aqui, que tá sem rei. Eu acho que eu vou me transformar em rei. Vai ser uma boa comandar um exército. Se bem que eu tava pensando em comandar um exército de Uga Ugas, né? No caso. Enfim. Vamos para a vila aqui. Vamos a pé mesmo. Eu não quero colocar os meus aclobators em perigo. Eu, na verdade, eu deveria dormir, né? Acho que é uma boa. Olha ali, ó. Vamos ajudar. Nossa. O cara... Toma. Calma. 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 Toma. Não. Nossa. Nossa. Tô tomando uma deflechada, velho. Tá, ok. Calma, calma. Toma. Aí, acertei. Proteção, proteção. Aí. Toma a flecha. Toma a flecha. Já foi. Aí, mais flechada. Não. Desculpa. Caraca, acertei o maluco, velho. Eu tô pior que os esqueletos. Olhando pelo lado bom, eu consegui essas flechas que dão lentidão. Vai ser bastante útil no futuro. E olha lá. Tô vendo uma vila daqui, ó. Dá pra gente dar uma exploradinha. Ali também tem uma outra casinha. Acredito eu que não seja a nossa vila, porque a vila tá pra lá, ó. A vila do castelo aqui. A gente pode dar uma explorada e dar uma bisoiada em volta aqui do território do castelo. Eu acho que é uma boa, pra falar a verdade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui os Aquilobators. Até porque, se a gente for explorar, não vai ter onde deixá-los. Então, eles podem ficar à mercê do perigo. É verdade. Pelo que eu tô vendo, tá bem fácil aqui. Não tá tão perigoso assim quanto eu imaginei. Ó, ali tem uns itens que a gente pode pegar. Muito bom. Eu vi só alguns esqueletos ali, então não vou me preocupar muito. Aí, vamos avançando agora. Correr aqui. Bora. Vamos chegar naquela cabana que eu tinha visto. Olha só, tem um mamute deitado ali. O outro tá eliminado. Tá caído ali o menino. Tem mais uns esqueletos. Tem outro aqui. Vamos eliminar. Toma. Toma. Aí, ó. Esses esqueletinhos não tão com nada. Ó, tão fugindo até. Tô com medo. Opa! Caraca se virou, velho, pra mim. Toma. Acertei. Aí, me deu lentidão, mas danada. Opa, 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 opa. Toma. Sai. Sai. Caraca, são... E tá vindo feroz, velho. Eita, nossa, tá vindo feroz. Toma, caiu. Aí, eliminei. Muito bom. E tem um filhote de mamute aqui também, ó. E aí, filhote de mamute. Tudo bem? Tá com a sua família aí? Deve ser aquela mãe ali, né? Tá lá ela, ó. Eu salvei. Agora que eu percebi, eu salvei o filhote. Ele tava sendo pego pelo tigre dente de sabre. E eu fui lá e salvei. Olha que coisa. Por que isso é coisa de herói? Olha ali, ó. Que espertalhão aquele esqueleto. Embaixo. E, bom. Cheguei aqui na cabana. Vamos entrar. Só ficar atento pro perigo. Vamos lá. Vamos invadir. Opa, olá. Perdeu alguma coisa? Bom, eu vim aqui visitar. Só vim ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Com licença aí, por favor. E aí, tudo bem? Tem alguma coisa da fornalha? Bom, tem carvão, né? Mas carvão não é muito útil. Desculpa aí, senhor. Só tava olhando aqui. Nem queria nada. Coitado, cara. Opa, tem um mega ali. Mas eu não sei se aquele mega eu assistiu. Vamos tomar cuidado. Vou ir por aqui, ó. Ok. Nossa exploradinha até que tá dando um resultado legal, né? A gente conheceu alguns mamutes filhotes. Também encontramos ali um mega. E agora recém lutamos contra tigre dente de sabre. E o filhotinho ali com a mãe. Que bonito, galera. Ai, que bonito. E aqui tem uma ruína abandonada. Ó. Tem até um baú aqui, ó. Interessante. Pele de coelho. Tem uma batata venenosa, ok? E mais algumas coisas que a gente não precisa. Eu vou pegar essa clasva aqui, que ela pode ser útil. E vou deixar esse item aqui, esse arco, que já tá quase destruído mesmo. Depois a gente faz um outro novo. Tá, vamos dar uma explorada mais pra cá. Tem alguns esqueletos ali que se ocultaram embaixo das árvores para poder sobreviver. Vamos deixar eles quietos. E tem um ali. Aquele ali a gente vai ter que eliminar. Toma. Toma. Aí, ó. Vai cair. Já era. Caraca, eu errei uma flechada do cara parado. Ali tem mais um. Já era também. Perfeito. Vamos pegar aqui, ó. Muito bom. Continuar explorando. Será que eu tô ainda na redondeza do castelo? Acho que eu tô. O castelo deve estar aqui em cima. Só que eu não tô enxergando. Mais um tigre-s-dentes-de-sabre. Olha só. Será que a gente consegue enfrentá-lo? Tá de costinha ali. Se virou pra mim. Ô, cole... Tá vindo. Nossa, véi. Saiu girando. Nossa, véi. Tá vindo a toda velocidade. Meu Deus. Não, não, não. Não. Nossa, é muito forte. Não, é muito forte. Toma. 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 Vamos bater. Não. Toma. Caraca, eu vou comer. Come, 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 come. Vai, 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 vai. Aí, recuperei. Ok, caraca. Que susto, velho. Sai, bicho. Sai pra lá. Caiu. Caraca, essa batalha foi tensa. Essa batalha foi tensa. Eu tomei aqui e nem me recuperou. Aí, vamos comer. Aí, pronto. Agora eu vou me recuperar. De boa. Vamos tirar fora isso aqui. Nossa, velho. Que susto. Eu achei que ia falecer. Tava na metade da vida já. Eita. Perigoso, galera. Perigoso. Não sei até se foi uma boa a gente ter ido sem o Rufus e os outros. Mas é perigoso eles ficarem andando por aqui mesmo. É melhor deixar no castelo. A gente não sabe exatamente o que vamos encontrar. E... Olha o mamute aqui, ó. Caraca, mamute. Deve ser tenso derrubar. Calma, mamute. Calma. O cara se assustou. Ele se levantou bem na hora que eu cheguei. Calminha. Morreu ali. Ok. Jeito engraçado deles deitarem. Que esquisito. Eu até tava pensando em a gente, de repente, domar o mamute. Mas é que, tipo, a gente não pode, eu acho, tirar eles aqui deste ambiente congelado. Deste ambiente frio. Porque é capaz dele não sobreviver, tipo, no deserto ou nas florestas até. Na floresta eu acho que ele consegue sobreviver. Aí no deserto eu não sei se ele suporta o calor. Então, eu acho que não é uma boa ideia a gente domar ele. A menos que a gente deixe ele aqui. Aí dá. Aí não tem problema, né? Enfim, vamos indo. Vamos subir por aqui. Vamos lá. Aqui eu vou ter que quebrar, velho. Não é possível. Aí, ó. Nossa subida. Pegar aqui já umas pedrinhas. De repente, no futuro, a gente usa. Caraca, fazendo uma de alpinista aqui, ó. Dando uma de alpinista monstro. A prova de tudo. Se você for pego em uma tempestade de neve por aqui, terá grandes problemas. Temos que subir a montanha agora. Tem que ir pelo caminho mais difícil, né? Poderia muito bem subir ali atrás, né? Tipo, ir ali e subir. Mas não, né? Tô aqui bem de boa, né? Subindo pro lugar mais tenso. Este é outro exemplo de como é difícil sobreviver nas montanhas sem o equipamento adequado. Pronto. Beleza. Tranquilão. Subimos aqui. E aí, querido civil? Vocês gostam de ficar aqui fora, hein? Tá louco, galera. Sério. Vamos indo por aqui. Ih, tem um mamute dentro do castelo. Opa! Alguém esqueceu de tirar aqui o mamute. Por favor. Gostaria de conversar sobre o elefante na sala. Ele tá em cima do sofazinho, velho. Sai daí. Isso aí. Boa. Que isso, ó. Alguém, por favor, tira ele daqui. Tá ocupando muito espaço já. Enfim. Valeu, todos. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Até a próxima aí. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.